Takumi Hashimoto, uma das atrações do Anime Friends 2023, é conhecido no Brasil pelo papel do Manabu Yamashi, o irmão mais novo do Jiraiya e além disso ele reprisou esse papel em Jiban, mas ele ficou mundialmente conhecido pelo seu papel no Super Sentai de 1992 de Urendia onde ele fez o boi, o Tiger Ranger, que na adaptação americana foi transformado na Ranger Amarela, a Trini, e essa você já sabia né se curtiu e quiser saber mais coisas legais sobre Tokusatsu, escute o TokuCast, todo sábado um episódio novo, fique com o Edinho Jiban, Kyo Liu Senpai, Jurenger